um ano de corrida presidencial, um ano aí que surgiu do além, uma invasão da Rússia na Ucrânia, um ano onde as ações americanas, que vinham subindo há vários anos e todo mundo, quase todo mundo, há muito tempo alerta sobre isso, olhando, meu Deus, as ações americanas só sobem, só sobem, agora as ações americanas caindo 10%, 15%, em período de três semanas. A gente pensa, putz, agora tá arriscado demais, não vou investir agora, vou deixar pra depois. E esse é o maior erro que você pode cometer. O maior erro que você pode cometer é deixar pra começar depois. Por quê? Quando você olha pro cenário e você vê assim, bom, hoje tá arriscado demais, você tem a interpretação de que o risco tá alto. Provavelmente não é só você que tem essa interpretação, provavelmente o mercado financeiro como um todo, os investidores como um todo, eles têm essa mesma interpretação sobre o momento. Tá arriscado demais. Quando existe uma percepção alta sobre o risco, os preços estão lá embaixo. Olha só. O seu plano é ótimo pra falhar. O seu plano é perfeito pro fracasso, pra perder dinheiro. O que você quer fazer? Quando o risco estiver baixo, você investe. Só que quando o risco, a percepção sobre o risco estiver baixa, o preço das ações vai estar três vezes mais caro e eu vou estar vendendo minhas ações pra você. Com um bom lucro. E aí você vai comprar caro. Na verdade, você esperar é pior. Olha o que eu vou te mostrar aqui na tela agora. Talvez você já tenha visto isso, se você me acompanha há muito tempo. Faz muito tempo que eu não mostro, mas se você nunca viu isso, presta muito atenção no que você vai ver agora. O que eu tô te mostrando aqui? A explicação lógica, racional, técnica de que você precisa começar a investir o quanto antes. Olha só. Nessa linha azul, você tá vendo a evolução do patrimônio de uma pessoa durante 30 anos. Vinícius, eu não quero investir por 30 anos. Tá tudo bem. Você quer investir por 5, por 10, por 20, por 40. A lógica é a mesma. Eu fiz uma simulação aqui com a pessoa que investe R$1.000 por mês durante 30 anos. Vinícius, eu invisto R$10.000, eu invisto R$100.000. Tá tudo bem. A lógica é a mesma. Foca na lógica, tá? Mas aqui você tá vendo a evolução do patrimônio de uma pessoa que investe R$1.000 por mês durante 30 anos e tem uma rentabilidade média de 15% ao ano. Vinícius, por que 15% ao ano? Porque com base em todos os dados históricos, em todas as análises, essa é uma rentabilidade ok para o investidor sempre alta. Tranquila de você ter. Não precisa ser super arrojado, não. É uma rentabilidade tranquila de você ter no longo prazo, tá? Então, vamos lá. Aqui na linha azul, a gente vê a evolução do patrimônio de uma pessoa que investe R$1.000 por mês durante 30 anos. Na linha laranja, você vê a evolução de uma pessoa, outra pessoa, que investiu R$1.000 por mês durante 30 anos, mas ela só investiu esses R$1.000 por mês durante os 10 primeiros anos. Durante os outros 20, ela só deixou multiplicando o que já estava investido. Ela não fez novos aportes. Então, recapitulando, linha azul, a pessoa investiu todo mês, 360 meses, 30 anos, R$1.000 por mês. Na linha laranja, a pessoa investiu durante 30 anos, mas ela só aportou R$1.000 por mês durante 120 meses, durante 10 anos. Você consegue perceber que elas chegaram quase do mesmo patrimônio? Não sei se você entendeu a dimensão, mas a pessoa da linha laranja, ela investiu 3 vezes menos dinheiro que a pessoa da linha azul. Só que ela chegou a quase o mesmo valor, R$6 milhões e R$4 milhões e meio, é muito próximo. Se aquela que investiu durante os 30 anos chegou a R$6 milhões, pode parecer que a outra chegaria a 2, porque ela investiu um terço do valor. Só que ela decidiu começar o quanto antes. Me explica, Vinícius, como que pode ser essa diferença tão pequena se ela investiu um terço da outra? Vou te explicar. Olha só na minha tela agora, o que você está vendo? O quanto virou cada aporte de R$12.000 feito em cada ano. Então, no ano 1, o investidor lá, azul, aquele que aportou durante os 30 anos R$1.000 por mês, ou seja, R$12.000 por ano. 30 anos depois de aportar R$12.000, rendendo 15% ao ano, esses R$12.000 viraram R$794.000. E aí, no ano 2, ele investiu mais R$12.000, que multiplicou a 15% ao ano durante 29 anos, chegou a quase R$700.000. No ano 3, investiu R$12.000 também, rendeu 15% ao ano por 28 anos, chegou a quase R$600.000 e assim por diante. E esse é o cenário de uma pessoa que investiu durante os 30 anos. Então, o valor que ela investiu um ano atrás, os R$12.000, rendendo 15%, chega em R$13.800.000. Agora, aquele valor que a pessoa investiu 30 anos atrás e rendeu 15% ao ano, 30 anos depois, R$12.000 vira quase R$800.000. E aí, somando todas essas barras, ela chega num patrimônio de quase R$6.000.000. Vamos pensar na ótica, aqui que está o segredo. Na ótica da pessoa que investiu só pelos primeiros 10 anos. O que pintou na cabeça dela? Eu preciso investir o quanto antes. Porque quanto antes eu colocar o meu dinheiro para trabalhar por mim, antes ele vai começar a multiplicar. E se antes ele começa a multiplicar, mais ele multiplica com o passar do tempo. Então, o que acontece? Essa pessoa aqui, ela aportou, ela investiu só durante os primeiros 10 anos. Durante os próximos 20 anos, ela não investiu nada. Só que, olha que legal, ela pegou as barras maiores da mesma outra pessoa. Porque ela decidiu começar logo. Se ela ficasse esperando ter mais dinheiro, ela ia pegar poucas valorizações. Não, eu vou esperar ter mais dinheiro para começar. Eu vou esperar organizar isso daqui. Eu vou esperar reformar isso daqui. Pelo amor de Deus, para de procrastinar. Então, ela investiu pelos primeiros 10 anos. Esse valor multiplicou durante esses 30 anos. E o que aconteceu? Ela chegou nos 4,6 aproximadamente. 4,5 milhões. E aqui que está o segredo. Aqui que está a mágica. Olha só. Se você for parar para olhar, como é importante você começar logo. Quanto que foi investido e quanto que a máquina gerou? O que é a máquina? Eu chamo a carteira de investimento do investidor sempre em alta de MAGAR. O M de MAGAR significa máquina. Por quê? Um investimento nada mais é que uma máquina. Você coloca dinheiro. Você coloca dinheiro. Passa por um processo. Que é a metodologia de investimento que você aplica. E sai mais dinheiro. Ou sai menos. Depende do que você fizer. Mas, quanto que foi investido? Quanto que foi posto nessa máquina? E quanto que a máquina gerou? Olha que legal. Olha a realidade daquela pessoa que investiu durante 30 anos. Ela fez um aporte mensal de mil reais. Investiu por 30 anos. 360 meses. Fez um aporte total de 360 mil. Mil vezes 360. Ou seja, ela aportou 360 mil reais. E chegou no final dos 30 anos com 6 milhões. A máquina gerou 5,6 milhões. Quase 20 vezes. Mais de 15 vezes o valor investido. Com o passar do tempo. Vamos ver a realidade daquela outra pessoa. Que investiu só pelos primeiros 10 anos. Que se importou em começar o quanto antes. Ela aportou 120 mil reais. Mil vezes 120 meses. E chegou em 4,5 milhão. Qual foi o patrimônio gerado pela máquina? 4,4 milhão. Ela multiplicou em quase 40 vezes o patrimônio investido. Por quê? Porque ela decidiu começar o quanto antes. E tem uma coisa que eu quero te mostrar que tem que ficar calada na tua cabeça. Olha só. Imagina que você não investe por 30 anos. Que você investe por 29. Por quê? Porque você esperou para começar em 2023. Para o cenário ficar menos incerto. Para decidir a corrida presidencial. Para você ver o que ia acontecer com a inflação americana. Para acabar a guerra na Rússia com a Ucrânia. Se você espera um ano. Você tem 800 mil reais a menos na conta. Um bendito ano. Vinicius, eu vejo quanto tempo eu já perdi na minha vida agora. É, você perdeu. Agora para, deixa eu faramingar. E age. Você precisa começar o quanto antes. Sabendo o que você está fazendo. Senão você vai perder dinheiro à toa. Mas quando você sabe o que está fazendo. Você não pode deixar para depois.